Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje é dia 7 de abril. Para quem não sabe, em Moçambique, em todos os anos, no dia 7 de abril, celebra-se o Dia da Mulher Moçambicana. Eu sou moçambicana, então hoje estou a celebrar o Dia da Mulher Moçambicana. Por isso que estou apresentada assim, com a cara, com essas pintinhas. Isso é algo tradicional nosso. Mesmo em danças, quando estamos a representar algumas danças, as pessoas apresentam-se assim. Não só em Moçambique, mas também em alguns países da África. Então, a todas as mulheres moçambicanas, feliz Dia da Mulher Moçambicana. Essa é uma das razões que eu trago esse título de hoje, acerca de ser moçambicana aqui no Reino Unido. É de loucos. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir a todos que ainda não se subscreveram ao canal, para já se subscreverem. E eu prometo trazer bom conteúdo. E que vocês também interajam comigo, porque eu gosto de interagir com as pessoas e de conversar. Sou uma pessoa aberta, ok? Ok. Indo sobre como ser moçambicana aqui no Reino Unido, especialmente na Inglaterra. O ponto número um é que não há muitos moçambicanos aqui. É normal encontrar portugueses, brasileiros e pessoas de outros países, mas Moçambique não é algo normal. Não estou a dizer que não há moçambicanos. Há sim, mas raramente posso encontrar moçambicanos. Na minha universidade, eu sou a única moçambicana. Não sou a única, mas a primeira. Dá para acreditar ou dá para imaginar como é que é algo muito estranho. Quando eu saio, eu encontro mais angolanos do que moçambicanos. Na verdade, ainda não encontrei moçambicanos aqui. Já encontrei brasileiros, angolanos, gente de São Tomé e portugueses no Mozambique. Então, esse é o ponto número um sobre ser moçambicana aqui. Posso ter expectativas de encontrar pessoas de outros países, menos Moçambique. O ponto número dois é que, pelo facto de eu ser moçambicana, e Moçambique foi colonizado por portugueses, eu não posso falar português. Não é como eu falar português aqui a não ser pelo telemóvel, quando eu estou a falar com pessoas de Moçambique. É difícil, e as pessoas até acham estranho quando ouvem-me a falar português. Eles fazem carretas, tipo, o que é que eles estão a falar? Algumas pessoas até tentam imitar o meu sotaque, tipo, eles pensam que nós falamos assim, porque falamos muito xixi, tipo xixi. Mas eu não falo português a não ser pelo telemóvel, ou quando eu estou a gravar vídeos, que nem este. E é algo, eu aqui nesta casa, tive a sorte e a benção de viver com uma portuguesa. Então, tem uma portuguesa aqui, uma de Portugal, ela se chama Mafalda. Ela é a única pessoa que eu falo português com, apesar dela nunca estar em casa. Então, falo poucas vezes português, e é só com ela, mais ninguém. O terceiro ponto, muita pouca gente sabe sobre a existência de Moçambique. Aliás, eles já ouviram falar de Moçambique, estudaram na disciplina de geografia acerca de Moçambique. Então, não é algo estranho ouvir Moçambique. Moçambique, em inglês, é Mozambique. Então, muda um bocado. Mas muita gente não sabe muito sobre esse país. Conhecem o nome e sabem que é um país africano, mas não há muito conhecimento acerca disso. Eles perguntam, ah, de onde é que és? E eu digo, ah, cá vamos nós. Porque eu sei que tem que explicar. Eu tenho que explicar. Onde é que está localizado Moçambique? Eu conversei com algumas pessoas e eles disseram, tipo, eu tenho que admitir que, na verdade, és a primeira moçambicana que eu falo com. Então, ser de Moçambique é um talento aqui. Tem que explicar a cultura, tem que explicar como é que nós somos. Então, tem que explicar tudo. Então, Moçambique não é algo, assim, vulgarmente conhecido. E eu não estou surpresa. Não é só aqui, como praticamente em todo mundo, excepto na África. Não faz mal para mim ter que explicar. Até eu sinto o prazer em explicar acerca do meu país. Sou orgulhosamente moçambicana. O quarto ponto é que eu não estou acostumada com comida daqui. Não que haja uma comida tradicional daqui. Eu não encontrei algo, assim, tradicional no que diz respeito à cultura e no que diz respeito à gastronomia. Porém, aqui há muita comida processada. É tudo processado. Feijão vem em lata. Eu vos mostrei no vídeo, que eu vou deixar aqui, sobre comidas grátis que eu recebi por 10 dias. Feijão em lata. É algo estranho. Por que feijão cozido? Mas está na lata, então o sabor é muito artificial. É muito processado. Como está em lata, é claro que tem que ter, chama-se adesivos ou aditivos, preservantes. Eu não sei. Mas tem essas substâncias, né, que conservam o alimento para não apodrecer rápido. E um delas, normalmente, que se encontra nas comidas enlatadas é o açúcar. Então, eu senti o sabor do feijão doce. Eu tenho que admitir que eu não gostei muito, não muito, mas não gostei de ter comido feijão enlatado. É de outro mundo para mim. Eu vim de uma cultura em que nós cozinhamos os alimentos partindo da base, partindo dos grãos. Selecionar o feijão, colher e depois ferver durante horas. Se puder, até deixar na panela ou numa bacia durante a noite para poder amolecer. Acordando no dia seguinte, cozer, preparar passo a passo. Eu sei que leva muito tempo, mas eu estou acostumada a essa forma. Então, aqui é muita coisa processada. Vocês não vão acreditar se eu disser... Estou a gritar, né? Vocês não vão... Vocês não vão acreditar se eu disser que aqui, da forma que as pessoas são preguiçosas e que tudo é processado, meu santo pai. Oh my God! Um dia, eu fui à loja e adivinha o que encontrei? Sim, adivinha. Tua espera. Eu encontrei maçã. Espera. Não simplesmente uma maçã, mas maçã cortada em fatias. Porque as pessoas não conseguem cortar maçã em fatias. Ok, não que seja por isso, mas as pessoas são preguiçosas de levar a maçã e cortar em fatias e comer. Então, elas querem encontrar tudo pronto. Então, vendem maçã em fatias. What? What? Outro dia, encontrei... Encontrei ovo cozido processado. O que custa comprar ovo? Coloca na panela, fica alguns minutos e... Tadam! Não é mágico! Não precisa de talento pra ferver ovo, meu Deus. Então, eu estou a olhar muito aqui pra janela. Aqui tem uma janela e as pessoas vão passar e elas me vêm aqui a falar como se eu fosse uma louca. Mas eu não me importo com eles. Eu não me importo com eles. Eu não julgo acerca de comida processada, apenas não estou acostumada, mas comprar banana em fatia, banana descascada. O que custa descascar banana? Eu não vou me acostumar com isso. Isso é inaceitável pra mim. O outro ponto é acerca da temperatura. Na semana passada, foi início de primavera, o que significa que saímos do inferno, tempo nevoso, pra primavera. Onde as flores brutam, começam a floreir, as folhas começam a aparecer. Então, eu vi pessoas nos parques com os cães e tal. Tava tudo verde. Mas, adivinham o que aconteceu ontem? Ontem caiu neve. Durante a primavera. Eu estou a falar durante a primavera como se eu já soubesse dessas coisas. Então, a outra coisa que eu não estou acostumada aqui é sobre as mudanças drásticas de temperatura. Em Moçambique, a temperatura não vai abaixo de 16 graus, eu acho. Peço pra alguém me corrigir se eu estiver errada. Então, aqui é normal ter menos 2, menos 4, menos 5. Depois, no dia seguinte, 3, 0. Então, isso é uma novidade pra mim. O outro ponto, talvez o último ponto, é acerca da minha bandeira. Bandeira de Moçambique. Vou deixar aqui. Na bandeira de Moçambique tem uma AK-47, que é uma arma. Então, as pessoas perguntam muito, ficam muito curiosas quando eu mostro a bandeira. Tipo, por que vocês têm uma arma na vossa bandeira? Então, eu tenho que dar muitas explicações. Então, é uma longa história. Ok, esse vídeo já está a ficar muito longo. Era tudo que eu queria trazer acerca de como é que está a ser. Viver como moçambicana aqui na Inglaterra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E feliz dia da mulher moçambicana a todas as mulheres moçambicanas. Beijos. Bye, bye.